Esse é o One Capsule, e nós vamos falar do motivo pelo qual os esquerdistas aqui do Brasil adoram elogiar Cuba, acham Cuba o suprassumo da beleza, do funcionamento, tudo funciona em Cuba, não tem criança fora de escola e coisa e tal, e no entanto, eles não querem ir morar em Cuba. Vamos entender por que isso? Essa notícia foi sugerida por Eder Senna e várias outras pessoas, obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, e se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, teve uma troca de mensagens curiosas aqui entre o Luan Gomes e o Peter Jordan, e o Luan Gomes estava respondendo ao Fagner, tem um nome do Fagner aqui, Fagner Alves, que estava discutindo com ele lá, e aí ele mandou aquela tradicional, vai para Cuba, e o Luan Gomes falou, não, você paga a minha passagem para eu morar em Cuba? E aí o Peter Jordan entrou na conversa e falou, eu pago, e falo sério, pago para um acompanhante também, faria como um experimento social, gostaria mesmo de saber se quem defende o país conseguiria morar lá, acrescentaria algumas cláusulas no contrato na questão da desistência, né? Ou seja, o que ele disse? Beleza, quer que eu pago a sua passagem, eu pago, só que você não pode desistir, tem que ir morar em Cuba e coisa e tal, né? Aí, lógico, o cara começou a dar para trás, né? Ele falou, não, porque eu não sei o que é lá, que você tem que pagar a minha casa, tem que pagar também as minhas férias, e não sei o que é lá, e tem que dar dinheiro e coisa e tal. Aí ele falou, não, pô, peraí, né? Que história é essa? Não, você falou que queria que pagassem a passagem para você ir morar em Cuba, né? A origem da história vocês conhecem. Eu tenho certeza que você já teve essa conversa com algum esquerdista, ele falando que Cuba é maravilhoso, que se não fosse um embargo americano, que Cuba seria de primeiro mundo, mas que tudo funciona, que crianças não passam fome. Mentira! Um monte de gente passa fome em Cuba. Cuba tem uma das medicinas piores do mundo, não pela qualidade dos médicos necessariamente, mas pela capacidade material. Não tem equipamento, não tem remédio, não tem estrutura nenhuma lá, né? Enfim, no final, é lógico, não deu certo, o cara não quis ir, colocou um monte de condição, um monte de coisa, mas vocês sabem por quê, né? E não vão, é lógico que não vão, né? Ir passear em Cuba, cara, Cuba é linda, e se você for como turista, você vai ficar em hotéis maravilhosos, você vai sair de lá achando que é uma maravilha. Agora, se você quer conhecer Cuba de verdade, você tem que sair dos hotéis e dar uma andada pela cidade. É super tranquilo, a verdade seja dita. Em termos de segurança, não tem risco lá, você pode andar à noite, é um lugar bem tranquilo. Mas é um choque, cara, é um choque impressionante. Você vai no supermercado do hotel, na lojinha de conveniência do hotel, tem tudo lá, todas as marcas de biscoito, não sei o que lá, tudo à vontade, para os turistas comprarem. Você sai do hotel ali, anda no vilarejo do lado, vai no supermercado do vilarejo, prateleira vazia, um produto de cada tipo, e olhe lá, biscoito, tem aquele biscoito ali, é aquilo que você quiser, se não quiser, não tem. Eu fui em Cuba mergulhar, já tem muito tempo isso, eu não sei como é que está agora, pode ser que tenha mudado agora. Dizem que está pior. Na época que eu fui, já era um negócio decepcionante, já de tão ruim isso daí. Não o hotel dos turistas, né? E como a Manuela Dávila falava que ia, ou que o pessoal do PT de vez em quando vai, é tranquilo, você vai ficar no hotel, no hotel a parte de turista é tranquilo, tudo arrumadinho, mas meu amigo, morar em Cuba é outra coisa, tá? A situação lá é desesperadora. E por que é tão ruim a situação lá? Eu já expliquei para vocês, é o problema do cálculo econômico. A economia, a forma como você... Esse negócio que muita gente não entende o que é, o que é a economia, no final das contas? É a alocação de recursos. Existem recursos que são escassos, esses recursos têm que ser alocados onde eles são mais necessários. A economia, em última análise, é isso, é cada pessoa querendo fazer valer a sua vontade. Ah, eu tenho vontade de ter um carro, eu quero que vocês aloquem esse recurso no meu carro. Só que isso daí, a sua vontade está em conflito com outras pessoas, o número de carros é finito. Então tem que haver aí uma forma de você distribuir essas coisas. O dinheiro é o indicador que é usado para esse tipo de coisa. Se você tem grana para comprar o carro, você compra o carro e pronto, você conseguiu alocar aquele recurso escasso naquilo que você quer. Enfim, essa é a forma que todo o mundo faz, no final das contas, e é a melhor forma que existe para isso. Nos países comunistas, o planejamento central é que faz isso, é o governo que define. Não, quem vai receber carro vão ser as pessoas XYZ, porque elas precisam mais e coisa e tal, mas o que acaba acontecendo nesse caso? O cara, na hora de distribuir aquele recurso escasso, ele acaba privilegiando quem? Os amigos dele, a família dele, o pessoal do governo, e aí é o que acaba acontecendo nessas repúblicas comunistas. Você deixa de ter uma classe de milionários fora do governo, então aqui no Brasil tem um monte de milionário, um monte de gente que está bem de vida, que tem um monte de coisa, que tem um monte de recursos, porque tem bons negócios, conseguiu ganhar muito dinheiro e coisa e tal. Você deixa de ter isso, em troca o governo fica o milionário, o Maduro lá na Venezuela é o cara mais rico do mundo, é o político mais bem de vida do mundo, é o Maduro. O socialismo não funciona? Para o socialista que é dono do país, funciona bem para caramba. Fidel Castro ficava lá em Cuba, Cuba uma miséria danada, o filho do Fidel Castro viaja o mundo no iate deles, passeia para cima e para baixo. Para o socialista de plantão, para o cara que é o dono da ilha, funciona muito bem no final das contas. Só para o povo é que é uma merda, o povo fica totalmente na miséria. Por quê? Porque quando você troca a forma de distribuição pelo dinheiro, pela troca, pelo esquema de favor, você perde eficiência econômica. Uma pessoa, para ficar rica como empresário, ela precisa atender alguma necessidade do mercado, ela precisa gerar um produto que as pessoas queiram comprar, ela precisa gerar um serviço que as pessoas queiram ter. Então, ao mesmo tempo que ela fica rica, e você pode considerar isso meio injusto, afinal, eu tenho pouco dinheiro aqui, aquele cara tem muito dinheiro, mas pelo menos entenda que para chegar naquela posição, ele precisou gerar valor para outras pessoas, precisou vender um produto que muita gente quer, precisou fazer um serviço que muita gente quer. Isso você perde quando é o governo decidindo. Porque o governo vai decidir, vai dar para os amigos, vai dar para os camaradas, vai dar para o familiar e coisa e tal, e vai ficar naquilo ali mesmo. Não tem nenhum produto ou serviço sendo gerado por essas pessoas para compensar o fato de elas terem agora os principais recursos daquele lugar. Então, é sempre essa tragédia. É uma questão de tempo até quebrar. E olha só que coisa que está acontecendo. Eu falei isso algum tempo atrás. Se você pegar o início da União Soviética, a União Soviética começou ali em 1920, foi em 1917 a Revolução, a primeira, depois teve a outra em 1918. Enfim, vamos colocar em 1920 para começar o comunismo lá na União Soviética. E ela desabou em 1989, 1990, na verdade. Vamos arredondar aí, vamos botar 1920 e 1990. Ou seja, 70 anos de comunismo ali. Foram 70 anos até fazer o ciclo completo. Começa no início. O comunismo até funciona. Por quê? Porque as estruturas ainda estão mais ou menos organizadas. Mas, na medida que o tempo passa, é cada vez pior a alocação de recursos, cada vez menos recursos sendo gerados, cada vez menos o governo sabe para quem que vai dar os recursos e coisa e tal. No final das contas, a coisa toda entra em colapso 70 anos depois. Cuba começou, virou comunista em 1960, mais ou menos. Foi em 59? Em 1950, 1960, começou o comunismo em Cuba. Vamos arredondar também, em 1960. 1960, bota mais 70 anos aí, a gente tem 2030. 2030 seria o prazo de validade para o comunismo em Cuba. E parece que a gente está chegando mesmo nesse prazo de validade. Porque até o presidente de Cuba, o Miguel Dias Canel, já está dizendo aqui que o problema econômico está muito severo em Cuba. Até ele está admitindo que a inflação está explodindo, falta comida, falta remédio, falta energia. Em Cuba já não tem mais nenhuma cidade que não falte energia tantas horas por dia e não tem nenhuma previsão de recuperar, porque a grande usina termoelétrica que eles tinham lá pegou fogo e eles não têm dinheiro para consertar e está cheio de problema ali. Olha só, os Estados Unidos receberam no ano passado, em 2022, 20 mil refugiados cubanos, mas muito mais do que isso, na verdade, esses aqui foram os oficiais que eles aceitaram receber até aqui no Brasil. A crise de Cuba, esse aqui é esse ano, aqui é 2023, aqui no Brasil, a crise de Cuba levou um recorde de pedidos de refúgio de cubanos no Brasil. O pessoal vindo, cara, para você vir para o Brasil, meu amigo, eu tenho que estar muito desesperado mesmo para querer sair de lá. É impressionante isso. O que está acontecendo é isso daí. Está chegando o prazo de validade do comunismo em Cuba. E cuidado, porque a coisa não termina bem, não. Se você ver como foi o fim da União Soviética, foi os últimos anos ali, os últimos meses. Aliás, tem um filme excelente sobre isso que eu vi outro dia, que é Tetris. Não deixa de ver esse filme. Conta justamente esses últimos momentos do comunismo em que metade das pessoas ainda fazia as coisas achando que o comunismo funcionava, que as estruturas funcionavam, a outra metade já estava falando lá quer saber, esse troço vai cair mesmo, então quero meu dinheiro aqui. E aí começam a se formar várias gangues por trás, várias máfias por trás. É exatamente o que aconteceu no filme Tetris. Muito bom o filme. Tem na Apple TV. Enfim, daqui a pouco isso vai estar acontecendo lá em Cuba também. Não é uma coisa fácil não. É bem triste esse fim do comunismo. Infelizmente, não é com alegria que acontece a coisa. até o presidente já está reconhecendo que a coisa deu ruim. É por isso que o pessoal aqui no Brasil fica fazendo propaganda de Cuba. Não, porque Cuba a vacina de não sei o que é lá e não sei mais o que e coisa e tal, mas vai lá morar em Cuba. Não, ninguém quer ir. Eles sabem que é uma bosta. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto visite nossos sites indicados na tela. Obrigado.